Olá pessoal rapaziada, começando mais um videozinho aqui no canal Flix Games YT No video de hoje estou aqui, como vocês podem ter visto no video de amanhecido Sobre a casa que eu falei pra vocês que ela é mal assombrada Ela era literalmente bizarra E olha aqui, chegou a noite e olha como é que essa casa fica durante a noite Rapaziada, se liga no detalhe galera Essa casa, ela é literalmente extremamente estranha e bizarra rapaziada Meu Deus galera, eu acho que eu vi um vulto rapaziada Caralho mano, rapaziada do céu, eu acho que eu vi um vulto rapaziada E na moral, essa casa aqui, olha isso, olha como é que ela tá por dentro Eu tava esperando só escurecer de noite Eu tava só esperando escurecer aqui rapaziada Eu tava só esperando a noite esse aqui, na minha avó Pra vocês verem como é que eu vi, como é que é essa casa durante a noite E olha aqui ó, eu vi aqui na minha casa, na esposa da minha avó E olha aqui rapaziada Olha como é que essa casa é ali, literalmente cabulosa a tropa Cara, se você não viu essa casa aqui Essa aqui tá sendo a lenda mais vista no meu canal do grupo da minha escola Que se chama Nautilheiros, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês Sobre a lenda dessa casa Rapaziada, a lenda... Tropa do céu Mano, vocês não tem ideia Acabei de escutar um barulho aqui Se vocês se pegou, eu vou ver aqui no vídeo aqui rapaziada Depois eu vou mostrar pra vocês Porque essa casa aqui rapaziada É completamente bizarra Essa casa aqui tem uma história Que... Olha isso galera Dá pra escutar vozes aqui tropa Rapaziada Rapaziada Essa casa aqui tem uma história Literalmente estranha Eu vivi aqui uma senhora Que morava aqui Ela acabou falecendo E... Reza a lenda Que o espírito dela Fica rondando aqui em tropa Nessa casa E... E... Basicamente A... Mulher Era uma senhora de idade Que morava sozinha Ou tinha filhos Eu não sei basicamente a história Mas... Olha A visão dessa casa tropa Essa casa Ela Literalmente Bizarra Totalmente estranha Se vocês querem mais informação Sobre essa casa aqui Se vocês quiserem mais informação Dessa casa aqui Vai no meu canal Dos Nautilheiros Lá eu tô explicando Direitinho Como é que é essa casa Porque ela é Olha aqui Ela é completamente assombrada Demais Eu tentei vir aqui Três horas da manhã Mas não deu certo Porque eu tô morando Com meus pais E aqui é a casa da minha avó E bem na casa da minha avó Essa aqui é a casa da minha avó Bem aqui É a casa Assombrada Ó Se liga Essa casa aqui Ela é Completamente Estranha Rapaziada Olha isso No vídeo Que eu gravei aqui Tá Nos Nautilheiros A primeira que foi Sem edição Depois eu tinha feito com edição Ali em cima Ali o céu Ali ó Rapaziada Quer ver O céu aqui ó Ficava vermelho E tava chovendo no dia E ó Detalhe Agora o céu tá mais O céu Agora tá mais suave Tá bem pretinho Suave E talvez amanhã Vai ser sol Mas ó Essa casa aqui ó Ela completamente Estranha Vários Barulho Acontece aqui Nessa casa Aqui ó Ó Como vocês podem ver Aqui ó Ó rapaziada Ela é velha 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 Teve que ter aqui Uns 20 30 anos Eu não sei muito bem Certo Eu não Sei qual que é A casa Basicamente Mas Pelo que me contaram A velha Quem morava Aqui morreu E ó Olha como é Que essa casa Ela é estranha Cês tão vendo É tropa Ó Mais pra cá Ó Olha aqui rapaziada Ó Não dá nem pra viver Direito Tropa Rapaziada Não dá nem pra viver Direito Tropa Olha isso Essa casa é Literalmente Cabuloso Se vocês quiserem Mais Mais lenda Dessa casa Aqui Mica com a sina Bizarra Dessa casa Ó Editor Faz um videoclipe Aí Ó Tchau Tchau Então rapaziada Como vocês viram Aí no videoclipe Essa casa É Simplesmente Bizarra Ó Quase Chego a arrepiar Ó Chego a arrepiar Só de ver Essa casa aqui Tropa Ó Como ela é Totalmente Bizarra Caraca Os barrinho Maté de aranha Agora Os barrinho Maté de aranha Agora Tropa Rapaziada E é Aqui no quintal Dessa casa Aqui Tá vendo que tem Essa árvore aqui Peraí tropa Não sei se vocês vão pegar Não Não vai pegar Mas Vão no fim de manhã Que vocês conseguem Ver essa árvore aqui Ó Tô vendo essa árvore aqui Vem essa árvore aqui Essa aqui Essa árvore Depois dessa árvore A outra Tem uma tida Literalmente Estranho Tropa Se vocês quiserem Mais lendo Dessa casa Aqui Já deixa Seu like Compartilha Pra geral E Até O próximo Vídeo Rapaziada Sem Mais Enrolação Até O próximo Vídeo Valeu Vídeo 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 Vídeo